Esta quinta-feira, o Centro Ocupacional da Lapa promoveu uma conferência sobre a história do Instituto de Secorvos Anáforos e a tragédia marítima de 27 de fevereiro de 1892. Presente nesta conferência esteve o diretor do Instituto de Secorvos Anáforos, Capitão de Mar e Guerra, José Velho Gouveia, que contou a história do Instituto aos utentes do Centro Ocupacional da Lapa. Legenda Adriana Zanotto